A Casa Andersa, no Jardim Botânico da Universidade do Porto, teve, a 10 de outubro, a dupla cerimónia do lançamento do projeto O Mundo na Escola e a inauguração da primeira iniciativa deste, a exposição Insetos em Ordem. O programa Mundo na Escola, que este ano tem o tema da ciência, pretende ajudar a aproximar a comunidade dos cientistas das escolas. Temos previstas pelo país e generância de duas exposições. Uma exposição sobre insetos, que é esta que inaugurámos hoje e que visitará 10 distritos no país nos próximos dois anos letivos. Temos uma exposição sobre física, a física do dia-a-dia, que irá estar na escola. E que percorrerá as escolas do país. Eu espero que visite cerca de 30 escolas este ano letivo. A exposição é magnífica. A outra exposição da física no dia-a-dia, acho que é tão fantástica como esta ou mais. E desejo que isto seja um bom pontapé de saída para a verdadeira ciência nas escolas. A cerimónia de apresentação do projeto foi o momento de expor as ideias que presidem a iniciativa. Dá-se assim natural relevo à formação de uma nova geração interessada em valorizar o conhecimento e a cultura, motivada para o esforço, o trabalho e o rigor. Com estas iniciativas que hoje foram apresentadas e outras que, entretanto, se lhe vão juntando, eu estou em crer que a ciência vai cada vez tornar-se mais próxima, mais concreta para a cabeça dos nossos alunos e permitir claramente um avanço, por um lado, na cultura científica dos nossos alunos, mas também termos cada vez mais massa crítica, mais gente interessada em ciência. Esse é o nosso objetivo. O princípio é simples e, também por isso, tão cativante. A exposição Insetos em Ordem faz com que cada visitante seja um cientista que, perante um inseto que encontra, lhe descubra, literalmente passo a passo, toda a sua identidade e características. A utilização da chave dicotómica faz deste caminho de aprendizagem um momento interessante, lúdico, apelativo. A primeira coisa a fazer é escolher um inseto para fazer o percurso e tem que seguir uma série de pistas a olhar para o seu inseto e descobrir a que ordem é que pertence. E, para isso, tem que observar o tipo de asas que tem, o tipo de patas, se as antenas são curtas, se são compridas. Portanto, é este processo de identificação que nós tentámos transmitir aqui neste espaço expositivo até encontrar a ordem dos insetos. Estivemos ali a escolher insetos. O que eu gostei mais foi o gafanhoto. É muito bom para o estudo, porque nós estamos a estudar isto agora em Ciências. Para aceder a todas as iniciativas deste programa, o sítio www.mundonaescola.pt é a porta de entrada. Mas, de momento, fica no ar o convite para que visite uma casa entregue à bicharada. Abertura